E aí e é isso aí galera tô pegando tô usando a L200 para fazer compra e se não cai tem um carrinho atrás de milho a tia já tá me esperando com a compra a compra do mês o que eu vou fazer vou estacionar a L200 bem aqui ó será que nós foi na caçamba E aí e vai molhar sem problema não E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vou parar lá perto do elevador pra gente não ter problema Né, não ter... Meu Deus, meu filho, a gente subiu essa rampa? Subimos Uia, pra mim descer alguma coisa Não sei, acho que é melhor parar aqui Vai que o povo da azia, né? Ou não? O povo aqui é chato? Não sei, aparentemente não Deixa eu ver Olha lá os carrinhos, tá vendo? Acho que eu vou parar bem aqui, assim Ah, o Lucas Farias É o outro Lucas Consegue sair aí? Peraí A tia é gorda, mas não tanto Não, mas às vezes a porta não abre, tia A gorda até eu sou E aí, Lucas? O outro Lucas falou que esse carrinho sai daqui Que parece que tá trancado, mas não tá É Por que que fica essa chave aí? É, vê se tem que trazer de volta Então, mas ele falou que diz que... Que diz que parece que tá trancado, mas não está Ai Tu, 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 tu pra levar essa caixinha junto? Não, meu filho, pelo amor de Deus Você vai mandar mesmo É, eu acho que não sai, não Não sai, não Então nós estamos fodidos Porque eu não sei, eu não tenho essa chave daqui Falou que um dia ele conseguiu Eu já tô vendo nós pegando as compras e colocando no... Colocando no elevador É Segura o elevador ali que eu vou... Que nós vamos... Chamou lá? Nossa, já chamei já A gente põe uma sacola na porta pra ela não fechar Mas vai... A gente põe uma sacola na porta pra ela não fechar A gente põe uma sacola na porta pra ela não fechar A gente põe uma sacola na porta pra ela não fechar A gente põe uma sacola na porta pra ela não fechar A gente põe uma sacola na porta pra ela não fechar A gente põe uma sacola na porta pra ela não fechar A gente põe uma sacola na porta pra ela não fechar para na frente do Mustang e aí nós vamos levar a tia de L200 ó, faltou um vidro automático aqui, hein, tem que ficar segurando até o fim igual a Fielder, é foda, hein então, mas é isso aí aí, minha máscara gostei dessa L200 mais um centímetro batia no Mustang ai, ai, mas é isso aí, galera o que você quer fazer? ué, gostar a conta já pegamos tudo eu ouvi, quer dizer, eu ouvi você ouviu? eu ouvi e nós vamos levar, ah, e nós vamos, eles já subiram com o elevador e nós vamos levar a tia lá na casa dela de L200 só que ela falou que ela quer ir na rodoviária eu, eu, oi, ai, é o Darlon, onde, qual que é, onde fica a sua sala, no zero, tá bom, beleza, vamos sim, valeu passar lá no zero, o Darlon, acho que ele quer que nós pegou ah, mas você tá de máscara eu tô, mas você tem que pegar vai você lá não, vai você, pelo amor de Deus ah, não é você não, por favor não, vai você eu já fiz a compra vai você lá ele vai dar pro chão de orelha porque nós ficamos uma hora com a porta do elevador aberta sabia? porque o carrinho não saiu ai, sei lá ai, gente, que demora essa merda não, esse aí você pode ficar tranquilo que não vai vir porque tá lá tá lá no nosso andar bom, galera, é isso aí comida de rabo ao vivo né, você é, ele viu a gente na câmera aqui é não você vai ficar no zero deixou lá que eu tenho que ajudar eles a descer as compras bom, é isso aí, galera guardo vocês para o próximo vídeo do canal falou